Os Estados Unidos estão sob ataque? Gente, não é de hoje que os filmes ficam trazendo algumas programações preditivas. Eu sempre falei sobre esse termo aqui pra vocês, que eles vão programando a mente das pessoas para as coisas vindouras e pra que tenham uma aceitação de que foi o destino, está acontecendo, olha, vamos encarar e as medidas que eles vão colocar, as diretrizes pra seguirem, as ordens, etc, você tem que seguir, etc. Então, se atente muito nisso. Bom, por que eu estou falando que os Estados Unidos estão sob ataque? Perguntando. Porque no momento que eu estou gravando este vídeo, talvez na hora que esse vídeo sair tenha já alguma resposta, eu posso atualizar depois, mas nesse momento, os Estados Unidos, ele ficou com boa parte da sua rede de telefone, né? Fora, principalmente de telefone, ficou fora. Bom, recentemente tivemos um filme do Obama falando sobre isso, né? Onde toda a internet, telefone, telefone via satélite, toda a comunicação caiu e ficava o suspense ali. O que que está causando? É uma guerra? É um ataque? O que que está causando? É um ataque hacker, né? É uma bomba MP? O que que está acontecendo? E as pessoas ficam ali sem resposta. E muitos dizendo, olha, isso é um alerta. Bom, o Google aqui, por exemplo, é uma das empresas, como tantas outras, vem atualizando suas políticas e etc. para um evento sensível. Muitos estão com o sentimento, falando do povo, principalmente o povo americano, de que existe algo chegando, um evento. O que que vai acontecer? As pessoas estão com o sentimento ali de um suspense. Quando nós vemos os políticos, vemos bilionários, fazendo bunkers, se preparando para coisas, todo mundo fica pensando, o que é que eles sabem? Bom, temos aí várias ameaças de conflitos. Rússia, né? Versos Estados Unidos, Estados Unidos versus Rússia, ameaça de bomba nuclear e etc. Agora os Estados Unidos, né? Estão me alegando que a Rússia pode colocar uma bomba nuclear no espaço. Então a coisa está uma loucura. E aí, de repente, os Estados Unidos ficam sem essa comunicação. O Ron DeSantis, governador da Flórida, ele alertou sobre possíveis ataques de EMP. EMP, tá? Enquanto aí a AT&T ficou com interrupção nas suas telecomunicações, na sua comunicação. Que coisa, né, gente? Vamos lá, eu quero te mostrar na tela. Vou te mostrar algumas coisas. E vamos tentar entender o que pode acontecer ainda esse ano. Esse ano, gente, é um ano aí perfeito, entre aspas, para os grandes eventos. Por quê? Ano eleitoral americano. Ano de eleição, eu falei pra vocês isso em dezembro. Ano de eleição americana, olha, acontece coisa, como diria minha avó, do arco da velha, tá? Bom, só antes aqui um recado pra vocês. Como vocês devem saber, né, eu não estou no Brasil, estou na Índia agora, né? E o que eu consegui, gente? Consegui esta liberdade de poder viver viajando o mundo. Já são aí, recentemente, né, oito países que nós estamos viajando, tá certo? Mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos eu trabalhei como policial militar no estado de São Paulo. Eu me orgulho muito de ter servido, né, o nosso país, o nosso estado também de São Paulo. E também eu pude conhecer o quê? Com os meus próprios olhos o sistema por dentro. Aí você muda a tua visão em muitos sentidos. É isso que eu posso dizer pra vocês. E esse é um dos grandes motivos pelos quais eu venho aqui diariamente trazer a verdade pra você. Mas não foi fácil. Não é nada fácil. Enfrentei perseguições dentro e fora. Inclusive o meu canal aqui desmonetizado até hoje, né? Então, aqueles que controlam o Brasil hoje, Eles não querem ver o seu crescimento de forma alguma, mas isso não é novidade, tá certo? Bom, então se você, assim como eu, não quer depender desse sistema e nem de ninguém Pra poder chegar a ter esta liberdade, né? Conseguir essa liberdade não dependendo de sistema podre nenhum. Bom, você pode, gente. Fica até o final desse vídeo, porque eu vou contar aí pra vocês, tá certo? Vamos lá? Bom, Ron DeSantis alerta sobre possíveis ataques de EMP Veja só, rapidinho, vamos dar uma passada aqui nas informações Como o The Gateway Pundit relatou anteriormente Milhares de clientes da AT&T, da Verizon e da T-Mobile Acordaram sem serviços telefônicos na manhã de quinta-feira Então veja, nesta quinta agora, de repente acorda, vai pegar o celular, tudo parado Tudo parado As interrupções foram relatadas aproximadamente às quatro horas e afetaram mais de 100 mil clientes Em entrevista coletiva em Orlando, DeSantis compartilhou que seu escritório entrou em contato com a AT&T e perguntou à empresa o que causou as interrupções Em resposta, um porta-voz da AT&T disse que não sabe necessariamente o que é que causou essa interrupção Então, no momento que eu estou gravando, nem os caras da empresa estão divulgando, falando o que aconteceu O governador DeSantis, então, especulou Imagine se tivéssemos um ataque EMP O que acabaria acontecendo com este país? Por alguns tempos, idade da pedra, tá gente? O governador da Flórida continuou Você depende naturalmente do serviço de celular É um pouco chocante pensar nisso De acordo com o DHS, um pulso eletromagnético, o EMP, é uma explosão de energia eletromagnética produzida por uma explosão nuclear na atmosfera Considerada capaz de causar danos generalizados a linhas de energia, telecomunicações e equipamentos eletrônicos O que poderia explicar, por exemplo, aquele filme recente do Obama, né? Que ele patrocinou aí, do Obama, da Michelle Sobre este cenário, que inclusive eu fiz um vídeo aqui Estão pegando a visão? Bom, mas, por enquanto aí foi uma coisa menor o que aconteceu DeSantis disse o seguinte Imagine se tivéssemos um ataque EMP O que acabaria acontecendo com este país? Você depende do celular, naturalmente, né? É um pouco chocante, tal, tal Ele repetiu aqui, né? A matéria E aí chega, né? O governador Ron DeSantis discutiu a interrupção contínua da rede celular que afeta os usuários de AT&T Antes de observar que as coisas poderiam ser piores, né? Bom, então ele já cogita tal coisa Outras pessoas estão cogitando isso também De que em algum momento vai acontecer um ataque EMP contra os Estados Unidos? Sim, e não é de hoje Mas hoje, suspeitas, o perigo está cada vez maior Devido ao agravamento, principalmente, das relações com a Rússia Você vê que o adversário político lá do Putin acabou morrendo na cadeia, né? Aí ninguém sabe o que aconteceu O governo informa que, não, ele simplesmente morreu, né? Teve lá um... Mas a gente sabe o que vem ocorrendo na Rússia nos últimos tempos, né? Esse adversário político dele era o quê? Era alguém iniciando uma... Uma... Uma revolução, vamos dizer assim Dentro da Rússia E seria um aliado americano Tanto é que Agora a esposa dele foi recebida pelo Biden Né? Deste... Nalvani, se não me engano o nome E isso, gente Pra você ver que é um jogo político Por isso que é sintoma lado É um negócio assim Hoje em dia você tem que Ser frio Analisar os fatos E ver o que é que está acontecendo realmente Porque cada qual defende o seu interesse É... Não estou defendendo a Rússia nem o que foi feito Mas eu quero dar pra você Que não tem santos nessas histórias, né? O que que acontece? Os Estados Unidos muitas vezes faz esse jogo No longo da história fez De... É... Através de manifestações Infladas dentro de países, etc Trocar governos Pra que venha um aliado deles E foi tentado isso na Rússia Não é de hoje E o último foi este rapaz aí Nalvani E aí o que aconteceu? Ele acabou sendo preso Já estava há quatro anos preso E acabou agora morrendo na cadeia A mãe dele, coitada Teve só a chance de ver O corpo dele uma vez Assinar lá o termo E não viu mais, né? Então é algo assim Realmente surreal Que acontece Tá certo? Mas essas coisas Não acontecem só na Rússia Né? Porque agora nós vemos lá O Joe Biden condenando Né? Oh... Vamos condenar Aí recebeu a esposa dele Pra poder afrontar, né? Também o Putin Lá provocar e etc E... O que que acontece Dentro dos Estados Unidos? Tem coisa muito parecida Do que acontece Dentro da Rússia Dentro da... Hoje em dia Nos Estados Unidos Dentro da Coreia do Norte Dentro desses lugares É o que tá acontecendo, gente Olha a perseguição Contra Donald Trump O que tá acontecendo Olha as ameaças Contra o adversário político Donald Trump Não tem ameaças Contra a vida dele? Tem! Né? Então... É o sujo falando do mal lavado Entendeu? Como é o mundo hoje Então só pra aqui Um parênteses pra vocês Farmácias nos Estados Unidos Relatam interrupções generalizadas Após ataque cibernético Olha aí E recentemente Os Estados Unidos Divulgou um relatório Falando sobre Ataque cibernético Que poderiam partir Da China Da Rússia Ou de outras nações Até mesmo Coreia do Norte Né? Então a Change Healthcare Uma importante empresa De tecnologia de saúde Com sede nos Estados Unidos Foi vítima de um ataque cibernético Levando a interrupções Generalizadas E atrasos no processamento De receitas em farmácia Em todo o país Propriedade do United Health Group Né? Eles são fundamentais Na infraestrutura de saúde Facilitando o processamento E pedidos de pagamento Para pacientes Em todo o país Então Né? Também sofreram aí Com ataques Cibernéticos O que eu acredito É que Tem ocorrido já Uma preparação Para o Apagão Que eu venho falando Há alguns anos Para vocês Que em algum momento Vai acontecer Esse apagão Tecnológico Seja por causa De ataques Cibernéticos Ou seja por causa De uma grande Explosão Solar Tá certo? Deixa eu mostrar Aqui para vocês Aqui ó Flashback Um flashback Aqui ó O Foro Econômico Mundial Previu Um grande evento De segurança Cibernética E um futuro próximo Previu Né? O especial Obscuro Da Netflix De Obama Envolveu um ataque Cibernético armado E hoje E hoje uma interrupção Nacional Do telefone Celular Pergunta até eles Né? Então eles ficam Já relacionando Uma coisa a outra É o que eu venho Falando gente É... Eles vão sempre avisando Sobre eventos Que estão chegando As pessoas Até leem Escutam Mas acabam Não levando a sério Não levam a sério Não tem nenhum tipo De preparação Nem mental O mínimo O mínimo Que nós temos que ter É uma preparação mental Para eventos futuros Coisas pesadas Que poderão ocorrer Mas nem isso As pessoas se preparam Mesmo eles avisando Como por exemplo Estão avisando Ó A doença X Está chegando Ó Vai ter uma outra pandemia Aí Né? A gente fala Mostra Mostra que eles Estão falando E muitos ainda falam Não Isso aí É mentira Isso é loucura Isso é sensacionalismo Né? E aí de repente Chega Nós estamos falando Já há algum tempo Do apagão Que faz parte De um reset global Né? Que será necessário Para aqueles Que buscam Controlar o mundo Para que quando ressurgir Ressurja com As novas Normas Leis e regras Por quê? Para aprovar Grande parte Das novas Leis Né? Sobre as telecomunicações Internet Etc O controle absoluto Precisa o quê? De um grande evento Um causador Para aquilo E é isso O que Muito provavelmente Vai ocorrer Em um futuro Próximo Nós estamos vendo O esboço disso Então agora Os Estados Unidos Ficou lá Apagado Né? E já muitos Estão associando A tudo isso Então Muitos estão Se perguntando Até no Daily Mail Né? O que que causou Essa interrupção? Eles também Perguntaram Mas também Não tiveram Nenhuma resposta Das empresas Até agora No momento Que eu estou gravando E os especialistas Sugeriram Que as causas Podem ser Um erro humano Um hack Malicioso Ou Uma explosão Solar Ó Uma explosão Solar Também está Na possibilidade Aí teve gente Que até monitorando Lá ó Justin Horne Também monitorando O sol Falando que teve Uma explosão solar Mas ele não acredita Que possa Né? Não é tão impossível Assim Mas é difícil E tal Então as pessoas Estão tentando Descobrir ainda No momento Que eu estou gravando Esse vídeo O que está causando Esses ataques Aí dentro Dos Estados Unidos Essa queda toda Nas telecomunicações Mas pode ser o que? O que eu acredito? O prenúncio Do que está chegando Ainda mais ano eleitoral Pode ser Talvez seja esse ano Ou algum outro evento Né? Vamos aguardar E sempre observar Atentamente Gente Porque os eventos Que virão Né? Nos Estados Unidos E fora dele Vai infelizmente Aí afetar A vida de muitas pessoas Inclusive no Brasil Tá certo? Como a questão da política Né? O que acontece Nos Estados Unidos Acontece no Brasil É um repeteco Então Se você estiver Observando lá É só ver O que está acontecendo Para você saber Os próximos passos No Brasil Tá bom? Gente Como então Eu disse aí No início do vídeo Né? Para vocês Então agora Eu vou contar Para vocês aí Né? O que eu fiz Para conquistar Essa liberdade Que eu tenho hoje Gente Então de poder Ganhar muito bem Enquanto estou Viajando o mundo Mesmo com o meu Canal desmonetizado Aí que muitas pessoas Se surpreendem Né? Porque eu falo Peraí Mas como? Bom gente Hoje a internet Ela me possibilitou Ser o que? O meu próprio chefe De trabalhar Em qualquer lugar Do mundo Então aonde eu chego Como eu disse Para vocês Hoje eu estou Na Índia Né? Eu chego E consigo Exercer aqui O meu trabalho Agora pela internet Então isso é bom Não é? Você poderia adquirir Essa Conquistar essa liberdade Você pode também Então Eu quero que Assim como eu Você também Não dependa Desse sistema Ou de qualquer um Para ter sucesso Na sua vida Tá certo gente? Então hoje Com somente Duas horas por dia Né? Eu consigo Uma excelente renda E também Em dólar Preste atenção nisso Tá certo? Através da internet Ela me permite Fazer aí o que eu quero E ainda viajar O mundo Sem preocupações Então para você Ter acesso a essa Mesma oportunidade Que eu tenho O meu amigo Tiago Gomes Disponibilizou aí Já um curso Gratuito para você Então Tá no primeiro link Aqui na descrição Clica aí Para que você possa Aproveitar Essa oportunidade E nós estamos Ainda no Em fevereiro Tá acabando aí Fevereiro Mas você ainda pode Ter um ano novo Totalmente novo Só depende de você Faça coisas diferentes Para ter resultados Diferentes Na sua vida Combinado gente? Primeiro link na descrição Grande abraço Que Deus abençoe E até o próximo vídeo